Olá, hoje nós iremos te mostrar um aplicativo chamado Z-Archiver. Com ele você poderá acessar todos os seus arquivos de forma muito fácil. Para conseguir instalá-lo, basta você entrar na sua loja de aplicativos do seu celular e pesquisar por Z-Archiver. Após instalar-lo, abra o app. Após abrir o app, você pode observar algumas pastas que são os seus arquivos do seu aparelho, como downloads ou imagens e etc. Você pode alterar o modo que visualiza seus arquivos com mais detalhes ou compactado, mostrando menos detalhes. Clicando nesses três pontinhos com barras aqui e até mesmo ordenar como você quer visualizar seus arquivos, como por exemplo, de A a Z ou por tamanho, ou por data, ou até por tipo de arquivo. Você também consegue pesquisar por um arquivo específico apenas digitando o nome dele na barra de pesquisa do app, como por exemplo, o roteiro desse vídeo. Note que também tem um modo ao clicar nos três pontos do canto superior direito, que se chama Multisseleção. Com ele você pode selecionar diversos arquivos rapidamente caso queira mudar de pasta ou compartilhá-los com alguém. Ao segurar em uma pasta, vão aparecer várias opções, como a de compactar, copiar, colar, excluir, renomear, informações e até mesmo adicionar os favoritos. Você também pode configurar o seu app para que fique de acordo com o que você quer ou que fique mais bonito. É possível mudar o plano de fundo do app apenas escolhendo uma imagem que deseja colocar em sua interface. Assim como é possível mudar a cor da barra de ferramentas do app, você também consegue mudar a fonte caso queira, cor da pasta ou até mesmo o idioma. Já em Explorador, você pode escolher exibir o tamanho, data ou horário dos arquivos. Ou exibir pastas ocultas. Você também consegue colocar miniaturas de vídeos ou ícones de aplicativos para que possa identificar melhor os arquivos. Você pode comprimir um arquivo também caso ele seja muito pesado. A compressão pode variar de rápida a demorada, dependendo do tamanho do arquivo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E assista esse vídeo aqui para ver mais vídeos. Não, espera. Tchau!